Vem comigo porque, olha, o Campeonato Sergipão 2024 está com tudo, né? O Lagarto venceu seu primeiro desafio da competição no último final de semana e já segue firme na preparação para o próximo desafio. O time do interior terá o Falcon pela frente. Na estreia com a camisa do Lagarto no último domingo, o Nael manteve uma tradição pessoal de sempre deixar o dele nos primeiros jogos. É, sempre é bom, né? A gente estrear com vitória. E graças a Deus, nas minhas estreias eu costumo marcar gol. É até um jogo atípico meu que eu gosto bastante, jogar estreia. Tem muitos que têm ansiedade, eu costumo gostar porque tem esse histórico de sempre marcar gols e conseguir a vitória, que é o mais importante. A vitória contra o América de Propriá na estreia do Campeonato Sergipano também teve o protagonismo de outro atacante, o Tiaguinho, que também balançou as redes. Maravilhoso começar fazendo gol, começar ajudando a equipe a vencer. Já saindo na frente, a gente sabe da importância que é dar sempre o primeiro passo e dar um primeiro passo, assim, vitorioso. Após o início promissor com a camisa do Verdão, agora os atacantes já se preparam para o próximo desafio, o Falcon no próximo sábado no Barretão. A gente estuda já depois que passa a euforia da vitória, a gente já volta e já começa a concentrar na próxima partida, começa a trabalhar, os trabalhos são voltados para o jogo e a gente espera fazer uma grande partida, conquistar um resultado positivo para a sequência do campeonato. Segunda-feira já começamos o trabalho voltado ao jogo de sábado, contra uma grande equipe também, mas acredito que nosso grupo está bem qualificado e a tendência é a nós crescer mais e mais na competição e buscar esse objetivo, né? Para a partida deste sábado, o Lagarto precisará ainda cumprir um jogo de punição respectivo ao Sergipão do ano passado e jogará no Barretão com os portões fechados. A torcida poderá acompanhar o confronto através da TV Atalaia a partir das quatro horas da tarde. Um telão que será montado na porta do estádio também exibirá a partida pela transmissão da TV Atalaia para os torcedores que quiserem ficar mais próximos da equipe. Até lá, o elenco tem treinado forte no próprio Barretão na expectativa de encontrar caminhos para a vitória, mesmo sem a torcida nas arquibancadas. É muito complexo você falar, né? O ideal seria estarmos aí com o torcedor, né? O torcedor daqui é um torcedor que ajuda muito a equipe, muito caloroso, né? Mas a torcida vai estar próxima aqui, vai estar aí no portão na hora que a equipe chegar, vai estar assistindo o jogo e os gritos da torcida, mesmo fora do campo, vai motivar os atletas. Independente disso, todos estão muito motivados. Na cidade ainda se vê muita frustração da torcida por não poder acompanhar o jogo dentro do estádio, mas também não falta empolgação por mais uma vitória. 1x0, 2x1, eu acho que para alegrar a torcida aqui, a torcida do Lagarto é vibradora, é dominante, é a cidade que tem mais torcida no interior do Sergipano é do Lagarto. Espero que ele concorda, que venha sempre melhor, né? Para trazer a torcida para o Lagarto, que o título merece. É ganhar o jogo, né? 6 pontos, para dizer, né? Muito bem, boa sorte à equipe do Lagarto. E atenção, os jogadores do Falcon também treinam em ritmo intenso para o próximo desafio. Na programação, o técnico Givanildo Sales realizou trabalhos técnicos, táticos e também físicos no CT do Nil de Talentos em Aracaju. Todos os atletas estão aptos para enfrentar o Lagarto no próximo sábado, às 4 horas da tarde, só reforçando com transmissão aqui da TV Atalaia. E atenção, depois da estreia com vitória em cima do Falcon, o Dorense intensifica os treinos para o próximo desafio. O time tem pela frente o Confiança. A partida será no estádio Edton Oliveira, em Nossa Senhora da Glória, no próximo domingo, às 4 horas da tarde. Até lá, os jogadores estão intensificando a preparação para tentar surpreender o Dragão e conquistar a segunda vitória seguida. O meio-campo Candinho e o técnico Elenilson Silva falaram sobre a expectativa para o jogo de domingo. Acompanhe. Sabendo que vamos enfrentar a equipe mais forte do campeonato, a equipe que não é só favorita a vencer esse jogo, mas também favorita a ser campeã. A gente sabe como é jogar com confiança, é muito complicado, mas estamos trabalhando. Trabalhando, ajustando a equipe, para que a gente possa fazer um bom jogo no próximo domingo na Cidade de Glória e sair também com um resultado positivo. A gente sabe que o campeonato é um campeonato muito difícil. Já joguei aqui pelo Lagarto. Não sei a dificuldade, mas a equipe está em uma crescente muito boa. Foi a estreia. Estreio com o pé direito, que é muito importante. Os três pontos fora de casa. Agora é fazer uma boa semana para que a gente possa fazer um bom jogo contra a confiança e assim conseguir mais uma vitória. Pois é, o Dorense começando bem. E alô, alô, Falco, né? Falco perdeu dentro de casa na estreia para o Dorense. Se o Falco não se ligar, terá mais um ano de uma péssima temporada. Mas está só começando o campeonato. Tem muita água para rolar embaixo dessa ponte ainda.